E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje é épico, olha isso galera, ganhei um baú gigante. Tá foda cara, a galera fala que tem sequência certa pra ganhar o baú, cara, aqui comigo tá fora da ordem, entendeu? Tô com a sorte fodida, impressionante, tô ganhando baú mágico, baú gigante, tô ganhando carta lendária, tá impressionante essa parada aí. Mas vamos que vamos, vamos abrir junto com vocês aqui os baú. Vamos começar nesse de prata aqui galera, olha isso ó, 52 de ouro, espírito de fogo, top, flechas. Vamos lá, vamos no outro de prata aqui pra ver o que que vem, 49 de ouro, mosqueteira, dá pra upar ela tranquilo ali, flechas. Eu tenho muita carta pra upar aqui cara, vamos aqui nesse baúzinho grátis aqui que é o baúzinho top, hein? 65 de ouro, show, mini peca, tô utilizando, agora vamos lá ó, espíritos de fogo, não tô utilizando, mas vou aprender ainda. Vamos de novo no baúzinho grátis, vamos ver o que que vem aí ó, se vier carta top, eu vou comemorar hein galera. 61 de ouro, mini peca, show, agora goblin relanceiro, vamos lá, vamos abrir o baú da coroa, vamos ver o que que vem aqui ó, 457 de ouro. Vem a mesma coisa do baú mágico né, em termos de ouro, agora veio duas gemas, show, cavaleiros veio 13, goblin relanceiro. 6 corredores aí, que massa hein cara, top demais hein, já já upa ele pro nível 6, olha isso hein, horda de servo, carta épica, top, show. Agora galera, vamos abrir o tão esperado baú gigante, galera, torce por mim aí, vamos lá ó, vamos ver quanto que vem de ouro. Olha isso, 1516 de ouro, top demais, vamos ver qual é a carta agora, 7 foguetes, não curto foguete, mas tá bom. 17 valquírias, top galera, tô começando a usar ela, e agora? Caraca, 208 espírito de fogo, fui trollado, fui trollado super céu. Mas vamos que vamos, vamos ver meu deck aqui, que eu vou fazer batalha ao vivo com vocês. Olha isso galera, dá pra me upar a minha pepequinha, vamos upar ela aqui, vamos jogar ela pro nível 6, top. Vamos deixar meu deck aqui forte. Vamos upar a minha valquíria, mais dois níveis. Olha isso, nível 6, show demais. Agora vamos upar aqui o quebra-muro, também. Show. É, quebra-muro ajuda pra caraca hein galera. E agora vamos upar o... Pô, vamos ver o que a gente coloca aqui no lugar desse mago aqui, cara. Vamos upar o... Ih, não dá pra upar o servo, cara. Também não dá pra upar o quebra-muro. Vamos ver minhas cartas aqui galera, antes de começar a batalha com vocês. Não sei se eu jogo veneno aqui. Não vou mexer no deck agora não. Vamos partir pra batalha aqui, vamos fazer uma batalha ao vivo aqui. Que tu sabe que eu curto pra caralho né galera, vamos lá. Perco pra caramba, ganho pra caramba aí. Comenta aí, caralho, tubarão é noob. Porra, não tô nem aí galera, não tô nem aí. Vamos que vamos. Vamos jogar logo o gigantão aqui, que a gente não tem essa porra. Ih, já vi que ele vai vir com aquele esqueminha de corredor. Caraca, rapaz, olha isso malandro. Que que é isso? É, o cara veio violento. Olha lá. Aí, a mão dele veio do jeito que ele gosta, cara. É impressionante isso. A minha nunca vem do jeito que eu quero, e a dele veio do jeito que ele gosta. Mas tá bom, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer ali, ó. Já, ih, jogou os servinhos deles ali, ó. Será que o meu destruiu, show. Top, chega na torre? Não chegou na torre legal, mas isso aí. Tá, tá pau a pau o jogo. Vamos ver, ó. Já mudou lá, já... É, culpade. Vamos tancar aqui o gigante logo aqui pra assustar ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai se assustar, né. Vamos ver isso aí. Vamos jogar... Aqui. Jogar o quebra-muro ali, ó. Vamos ver se a gente consegue defender ali. Não deu, não deu. E deu, moleque. Show, ó. Vamos jogar a princesa aqui, ó. Ele vai... Com certeza ele vai jogar de novo... Isso aí, não falei que ele ia jogar lá? Agora vamos ver se a gente... Jogou a mini P.E.K.K.A. Agora ele foi inteligente ali, ó. A mini P.E.K.K.A. Deu uma tancada legal no... Destrói ela antes de vir na minha princesa. Top, galera. Olha isso. Porrou a torre dele. Mais um, mais um tiro. Show, galera. Top demais. Agora vamos... Vamos vir pra cá e já era ali. Vai destruir. Destruiu. Vamos jogar meu gigante aqui pra ver qual é. Vamos jogar a Valkyrie aqui na frente. A bola de fogo já destrói lá, né. Vamos jogar aqui o Bombardeiro. Eeeh, moleque. Vamos jogar ali a princesa. Vamos ver. Vamos jogar os Servitos ali, ó. Conseguiu defender legal ali. Ih, jogou o Choque. Joga ali nela, moleque. Ih, rapaz. Deu ruim. Vamos jogar o Gigante aqui de novo aqui. Vamos ver qual vai ser. Valkyrie na frente. Quebra-muro por trás. Princesa, eeeh, não deu tempo. Ele porrou ali, já era. Mas vamos que vamos. Vamos ver aqui. Vamos jogar a bola de fogo lá, que eu quero ganhar logo essa porra aqui. Vamos jogar a Pepequinha aqui, ó. Jogar esse Servinho ali, ó. Ih, malandro. Não chegou na torre, não. Quebra-muro. Quebra-muro ali pra ver qual é. Princesa aqui, ó. Foca na torre. Foca na torre. Focou na torre. Tira mais dano. Puts, Grilo. Que eu ia jogar meu Gigante. Ih, rapaz. Olha lá. Show. Bola de fogo. Moleque. Sou eu, bola de fogo. Top, galera. Show. Ao vivo é mais gostoso. Cara, tô curtindo demais esse estilo de deck aqui, galera. Top. Vamos fazer mais uma aqui junto com vocês aqui. Show. Vamos ver se a gente vai bem nessa daí de novo. Olha aí, moleque. Show. Vamos lá. A gente tem que partir pra cima. O cara já veio com aquela mão apeladora lá no começo do jogo. Ficou todo feliz. Todo alegre. Nem mandei um bom jogo pro cara aí. Concentradão aqui no jogo aqui. Mas vamos que vamos. Vamos jogar a princesa do lado de cá, né? Pra ver. Vamos ver se a gente consegue jogar a Valkyria na frente. Vamos jogar a Valkyria aqui na frente. Tomara que ele não venha com nada voador ali, né? E já veio. Não vai dar tempo de eu... De eu jogar ali. Porra. Caraca, malandro. Ih, jogou o choque. Puta merda. O maluco jogou bonito agora, hein? Jogou bonito. Vamos jogar a pepequinha ali no... Ih, nem precisar. Dei mole. Dei mole. Dei mole. Porra, fico revoltado quando eu dou esse mole, cara. Porra. Bruxa ali é certinho pra foder o... A minha... Vamos jogar uma maguinha aqui. A gente não pode dar mole. Porra, ele chega aqui. Tá demorando a encher, galera. Tá complicado. Vamos deixar ali. Vamos defender lá. Vamos jogar a princesinha aqui, ó. Vamos mudar de lado. Foca na torre do... Ih, show, compadre. Mais um tirão. Mais um tirão. Top. Top. Show, galera. Olha isso. Jogar o gigantão ali. Focou no gigante. Top demais, galera. Vamos jogar o servinho ali pra ver qual vai ser. Ih, jogou o gelo lá. O mago de gelo é foda, mano. Atrasa demais. Demais mesmo, mago de gelo. Vamos jogar bola de fuga ali. Show. É, eu não tô conseguindo jogar muito bem não, hein, galera. Tô meio preocupado. O cara leva é um 9 ali, né. O cara bem mais forte. Vamos jogar a Valkyria logo aqui. Chegou em 60 segundos. Vamos jogar a Valkyria. Show. Ih, ele brotou o coletor lá, ó. Show pra mim. É show isso. Vamos ver agora, hein. Já vou brotar o meu gigante aqui. Ih, rapaz. Ele ignorou lá, hein. Vamos jogar o quebra-mura aqui. Vamos jogar uns servinhos aqui pra ver o que vai acontecer. Bola de fuga ali, ó. Ih, cumpade. Ah, a princesa mudou de lá. Chegou. Chegou o lava lá. Vamos jogar a princesa aqui. Vamos jogar o... Show, galera. Derrubei lá. Vamos jogar os quebra-mura aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue destruir ali. Servinho lá naqueles... Ih, malandro. Tomara que ele não leve. Não vai levar, não. Top, galera. 16 segundos. Vamos tancar aqui com o gigante aqui pra poder ajudar na defesa. Show. É, moleque. Será que vamos conseguir? O mago do lado de cá. Ih, malandro. 5 segundos. Bola de fogo. Ih, errei a bola de fogo. Copa top, caralho. Show. É, moleque. 3 batalhas, 3 vitórias com esse deck novo aqui que eu tô utilizando. 41 troféu, galera. Galera, tô subindo muito. Olha isso. Vamos em mais uma batalha pra ficar épico, malandro. Pra ficar épico. Pra ver se realmente o deck tá fodástico. Olha esse Xing Ling. Valeu? Bom jogo aí, Xing Ling. Mas vamos que, rapaz, já vi que aquela paradinha ali, ó. Aquela tretinha deles ali é foda, malandro. Porra. Esse Xing Ling adora a porra de um... De um corredor. Vamos jogar de ali. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele não venha... Porra. Não deu, mano. Vamos jogar minha princesa aqui. Show. Ajuda aí, porra. Isso. Ih, ele jogou aqui na princesa. Top. Ela deixou o gigante na torre. Isso aí. Vamos jogar o Maguito aqui pra ajudar. Tirar uma vida legal da torre dele. Empatamos o jogo, praticamente. Show. Show. Mas vai ser difícil essa batalha aí, hein, galera. Pode ter certeza. Olha isso, ó. Caraca, moleque. Essa vai ser osso. Vai ser carne de pescoço. Mas vamos que vamos. Foca na torre. Puta merda. Caraca, dá mais um tirão lá. Pra ajudar. Joga a Valkyriazinha aqui, ó. Joga a Pepequinha. Que ele vai vir com aquele combozinho ali, ó. Dá-lhe um tiro na cara do... Porra, congelou aí. Safado, malandro. Show. Vamos que vamos. Vamos chegar. Nós vamos chegar. Pode ter certeza que nós vamos chegar. Joga a Princesinha ali, ó. Atira. Isso. Porra, mano. Eu tinha que ter... Caraca, mano. Eu tinha que ter mais Elixir, cara. Porra. Se eu tenho mais Elixir ali, ó. É. Esse choquezinho do cara me fodeu aí. Tô sem Elixir. Já era. Vai levar minha torre. E essa partida aqui vai ser carne de pescoço, hein, galera. Pode ter certeza disso. Vai ser difícil. Mas não vamos desistir, não. Vamos lá. Vamos começar aqui, cara. A gente tem que pegar aquela torre dele lá. Tem jeito. Vamos ver. Esperar encher ali. Valquíria. Olha isso, galera. Show. Porra, meu gigante já tá mortinho, cara. Meu gigante já tá mortinho. Não vai... Puta merda. Será que chega? Chegou na torre. Olha isso, galera. Show. Empatamos. Top demais. Vamos jogar o gigante aqui do lado de cá. Podia ter jogado lá, né, galera. Porra, acho que eu dei mole ali, hein. Olha isso. Vamos jogar a princesa aqui pra ajudar na... Na defesa. Vamos jogar a valquíria ali. Servinhos ali pra poder ajudar. Show. Olha isso, galera. Vamos ver. Joga... Ih, rapaz. Muito longe. Gigantão ali. Vamos jogar o gigantão ali de novo. Princesa ali, ó. Isso. Dá mais um tiro. Morte súbita. Pepequinha lá. Ó, vamos pepequinha. Ih, a doi princesa. Caraca, não chegou a tempo. Puta merda. É, galera. Mas ainda consegui dar uma recuperada aí no jogo, hein. Tava difícil. Joguei o quebra-moura errado ali. Você liga lá. Congelou, viu? Porra, um detalhezinho é mortal, cara, nesse jogo. É foda, cara. É brabo. Vamos lá com o gigante. Ih, jogou o gigante lá, ó. Vamos jogar as servinhas aqui pra ver. Ih, compadre. Será que vai? Bola de fogo ali, ó. Bola de fogo rápido. Show. Hum... Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. É, galera. 11 segundos. Agora ele vem no contra-ataque aqui. Se ele jogar o gelo, já era. Show. Conseguimos destruir a tempo. É. Agora era o contra-ataque agora do gigante. Mas, galera, valeu. Vou voltar no deck lá. Entendeu? Tá bom. Curti pra caraca esse... Meu deck novo aqui. Olha isso, galera. Copia aí que o deck é top. Se você estiver utilizando a estratégia certa, de repente, no lugar do mago ali, quem tiver um veneno ali, pode testar. Valeu, galera. Então, quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui. 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 Fui.